Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul Mídia Max.com A OCDB realizou uma grande e animada festa junina, com muita gente bonita e animação Vamos dar uma circulada e saber o que aconteceu por lá E aí pessoal do Festa e Eventos TV, a gente está aqui no Arraiada, OCDB Acompanha um pouco comigo dessa festa no camarote Eu estou aqui com o organizador dessa festa, Leandro Lima Leandro, conta pra gente como é que foi a organização É, a nossa primeira festa junina que estamos realizando, a festa junina da OCDB Graças a Deus, está dando tudo certo, muita gente bonita Mais de 12 mil pessoas presentes aqui no nosso evento Uma parceria que realmente deu certo Eduardo Manuf, Leandro Lima e o CDB Pra galera que está com saudade do Tradição, dia 18 de agosto No parque de exposições da OCD Coelho Lançamento do DVD Micarete Sertaneja, do Tradição Aqui no camarote está tudo muito legal Mas agora vamos acompanhar a entrevista que o David está fazendo com Patrícia Adriano Tem um tempo já que a gente não toca por aqui E assim, nossa, o resultado não tem nem o que falar, né? Foi maravilhoso, a galera que eu tive junto com a gente, foi muito bom mesmo A gente, assim, junto com o CDB, né? Tem que agradecer o Eduardo Maluf e o Leandro Lima Que promoveram essa festa aí com muita competência, assim, a gente não esperava que fosse ser um evento Dessa grandiosidade, assim, foi muito bom Quais são os projetos de vocês agora, futuro? Bom, nós estamos aí com o CD, né? Com o DVD também pra ser lançado em breve Eu acho que a galera está esperando, já tem um tempo já que a gente está devendo E a gente está também na mesma expectativa que o público, assim Aguardando o resultado desse trabalho Ansiosas, esperando, assim, que o pessoal curta Assim como a gente curtiu fazer esse trabalho E depois dessa entrevista com as meninas que encantam os corações do público Campo Grandens Vamos continuar curtindo a festa Agora vocês vão assistir a entrevista do David Com a dupla Jorge e Matheus Quero estar em seus braços e ouvir de você Te amo de qualquer jeito A gente adora tocar pra esse público universitário Que é um público que segue aí o Jorge e Matheus Que ajuda o Jorge e Matheus o tempo inteiro, o tempo todo E uma festa grande Numa capital Que tem uma importância muito grande da música sertaneja De como é Campo Grande Pra gente é um prazer muito grande estar tocando aqui A gente está muito animado A gente espera que o pessoal curta bastante o show O show vai ser um show bastante pra cima Com muita música romântica também Muita música raiz Bacana, quais são os planos agora de vocês daqui pra frente? Olha, a gente está finalizando a mixagem de um DVD aí Que está saindo daqui um mês, um mês e pouco E a gente vai trabalhar em cima desse projeto Que a gente está concretizando agora Tem muita música nova Tem as músicas que a gente já estava trabalhando Música da gente também Mais música nova da gente Música de outros compositores inéditas Regravações É um repertório bastante variado, né Matheus? Com o som pra cima Bem agitado Acho que o pessoal vai curtir A gente gostou muito de fazer Desde os ensaios até o dia da gravação Eu acho que final de julho está aí Pra galera curtir aí, conferir o DVD A gente vai vir aqui trazer pro pessoal Da universidade um monte de CD E distribuir aí pra galera Uns 10 bitrem aí, né? É bom também Música de novo O Festas e Eventos TV vai ficando por aqui E deixando seu parabéns aos organizadores E se você gostou da festa e quer assistir ela de novo É só entrar no site www.eventos.tv.net Obrigado, gente! Valeu, valeu, valeu! Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música de novo